Música Primeiro dia depois do carnaval e você achou que eu não ia aparecer por aqui? Que nada! Hoje a gente também vai ficar por dentro do campus. A edição de hoje vai ser mais light porque eu sei que você ainda está de ressaca. Vamos rever os serviços básicos oferecidos pela UFRN aos estudantes e as Bolsas de Assistência Estudantil, um projeto da UFRN que está atuando na comunidade do Jacó desde 2014. Histórias de pessoas LGBT que marcaram a universidade e uma galera que vem para a UFRN de uma maneira bem saudável. Vem comigo que é hora de ficar por dentro do campus. Siga a RU Circular. É possível que essa galera que está entrando agora não entenda nada disso. Então, para facilitar a vida dos calouros, nós reunimos informações preciosas sobre alguns serviços básicos da UFRN. Fevereiro chegou e com ele o início do semestre leitivo 2019.1. E como é de costume, chegam na universidade os novos alunos, aprovados no último SISU. E não é difícil reconhecer os calouros. Isso porque eles estão sempre em bandos, meio que reconhecendo o novo território, que no caso da UFRN é imenso. E para ajudar essa galera, a gente reuniu algumas dicas bem bacanas para que eles aproveitem ao máximo a universidade e tudo o que ela tem para oferecer. É claro que a gente começa pelo famoso Circular. São oito ônibus que fazem quatro linhas. O Direto, o Inverso, o Expresso CIT e o Expresso Reitoria. O Direto sai do RU, passa pelo anel viário do campus e vai até o Via Direta. O Inverso também sai do RU, endireça uma via direta e volta pelo anel viário. Os expressos saem do Via Direta e só param no destino final, que é na Reitoria ou na Escola de Ciências e Tecnologia, a ST. Mas é bom ficar ligado, porque algumas linhas de ônibus entram no campus da UFRN e isso ajuda muito. As linhas são a 18, a 1029, a 30, a 31, a 48, a 57, a 63 e a 66. Além disso, a linha C de Parnamirim e a linha M de Macaíba também passam por aqui, entrando até a Parada da Reitoria. E é bom ficar ligado nos horários de circular, para não ter que correr atrás dos ônibus. Para ajudar nisso, basta baixar o app disponível. Eu estou muito tensa ainda com tudo. Eu vou pegar um ônibus. Estou muito tensa com tudo, mas eu espero que seja muito bom, que era meu sonho estar aqui na UFRN. Então, é isso. E agora é hora de circular, não é isso? É, hora de circular. Tchau! Ah, aproveita! Valeu! E descendo do circular, a gente consegue ir a pé para outro local super importante para todos os estudantes, a biblioteca. Todos os campos da UFRN possuem a biblioteca própria. Além disso, no campus central, os centros acadêmicos e alguns departamentos possuem as bibliotecas setoriais. Mas antes de começar a pegar livros, é importante saber alguns detalhes. A primeira coisa é conhecer, além do espaço físico, também os sistemas. O site da biblioteca é muito importante e o CIGA-A. Tudo é online e integrado. Então, o cadastro é feito via CIGA-A, biblioteca, cadastra a senha. O aluno é autônomo para fazer isso. Claro, vindo aqui na biblioteca tem as orientações dos bolsistas, dos bibliotecários, dos assistentes. Mas é tudo via CIGA-A e basta vir à biblioteca com documento com foto. Um outro local que todo estudante da UFRN tem que saber onde fica é o restaurante universitário, o RU. Ele fica logo ali, em frente à escola de enfermagem e é o ponto de saída dos circulares, que a gente já falou lá no início. O RU oferece almoço e jantar aos alunos, pelo preço de R$ 7,00. Por dia, são oferecidas cerca de 1.400 refeições. E para você, calouro, começar a usar, é preciso fazer seu cartão de acesso, que pode ser solicitado lá no Relógio do Sol, levando a documentação básica. Eu acho extremamente viável, porque muitas pessoas não têm condições de pagar uma refeição de R$ 10,00, R$ 12,00, que é um preço de uma quentinha hoje em dia. E aqui é dentro da universidade, você já sai, digamos, quem estuda de manhã, você já sai meio-dia, já vem almoçar, se tiver aula tarde, já volta. Tipo, é viável para o estudante. Eu acho muito bom. Eu vejo que a maioria do pessoal fala que o RU, a comida não vale a pena, não sei o que, mas eu faço uso do RU desde o começo do curso. Eu tive a oportunidade de conseguir a bolsa e estou aqui almoçando desde o começo. Tipo, a alimentação é ótima. Eu vejo os nutricionistas que estão sempre vendo a qualidade da alimentação e não tem o que reclamar. Tudo que você imaginar sobre o seu curso e vida dentro da universidade está no CIGA-A. Nele, você tem acesso à sua frequência, notas, turmas, contatos dos professores, enfim. É um mundo de informações que você vai descobrindo com o tempo e, claro, se tiver a ajuda de um amiguinho veterano, fica melhor ainda. Bom, isso é só um pouco do que a UFRN tem para oferecer. Com o passar dos dias, você vai ver que a universidade é um mundo de novas possibilidades. É aluno de universidade pública? Então você não tem gasto com nada, certo? Errado. Ônibus e alimentação já pedem uma boa grana. Imagine então a vida do aluno que mora no interior ou que tem filho pequeno. É aí que entram as bolsas de assistência estudantil. Vir de outro lugar para estudar aqui na UFRN é um sonho para muitos, mas nem todo mundo tem grana suficiente para se manter em outra cidade ou estado. Esse foi o caso do Abson. Estudante de ciências e tecnologia, ele veio do município de Nova Cruz, no Agreste, Potiguar. Ele cursou três períodos sem auxílio nenhum, só que as dificuldades eram muitas. Depois que conseguiu algumas bolsas, a experiência da universidade melhorou bastante. Consegui a bolsa aqui, mas inicialmente ela era um auxílio, moradia, no valor de R$ 150,00, mas eu necessitava de um ambiente para ficar. Então, como não tinha vaga no campus central, eu fui deslocado para a residência Mipibu, a residência masculina, que fica lá em Petrópolis. Fiquei lá por cerca de três meses e consegui transferir aqui para o campus central. E para quem teve que passar tanto tempo sem bolsa nenhuma, poder contar com os auxílios hoje em dia é fundamental. O residente, ele tem várias, de certa forma, prioridades. Por exemplo, em ações esportivas, em seleção de bolsas, de apoio técnico, de montoria, de extensão, de pesquisa, ele sempre tem prioridade. A única reclamação geral é referente à bolsa de apoio técnico, que ela não acompanha a inflação. Elis também é mais uma aluna que faz uso de auxílios para poder permanecer estudando. E para ela, a manutenção das bolsas é super importante. Na minha situação, e eu vejo aqui na de muitos outros, sem essas bolsas não teria como ficar. Porque realmente, eu sou do interior, eu não tenho família aqui em Natal, eu vim para Natal meio que sozinha mesmo, e esses programas, eles me sustentaram aqui dentro. Com certeza, sem a residência, eu não continuaria no curso. São várias as modalidades de bolsas aqui da UFRN, sendo que as mais solicitadas são sempre as de residência e de auxílio alimentação. Os demais auxílios oferecidos são auxílio moradia, o auxílio transporte, o auxílio óculos, o auxílio creche, a bolsa atleta, a bolsa de apoio técnico, a bolsa de extensão e ainda as bolsas de pesquisa. Para saber mais o que cada uma dá direito, é só olhar no edital. Inclusive, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a ProAI, já divulgou o edital para alguns auxílios do Campus Natal, para a Escola Agrícola de Jundiaí, FACISA e os séries de Caicó e Currais Novos. Por isso, você calouro ou veterano que deseja conseguir alguma bolsa, aproveita a chance e segue o conselho de quem já garantiu a sua. Então, uma coisa é sempre se comunicar com outras pessoas, principalmente com quem já tem experiência em receber esse tipo de auxílio e sempre ficar atento ao lançamento de editais, ver qual edital você pode se inscrever, o que você pode aproveitar. O Motirum Urbano é um projeto de extensão aqui da UFRN que visa promover a educação popular em direitos humanos. O núcleo urbano desse projeto atua na comunidade do Jacó desde 2014 e o repórter Rafael Lopes foi conferir um pouco da atuação desse grupo. Você pode nem notar, mas a comunidade do Jacó está logo ali, descendo a tímida escadaria na rua Miramar, no bairro das Rocas. A comunidade já tem mais de 40 anos e o local reúne cerca de aproximadamente 120 famílias. A maioria trabalha ali por perto e no corre-corre do dia-a-dia faltava união e representação entre os moradores da comunidade. Foi aqui que em 2015 alunos dos cursos de arquitetura e direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte se reuniram para dar início a um projeto de extensão, o Motirum Urbano. Motirum, que em tupi-guarani, significa grupo de pessoas que se unem para realizar algo coletivamente. E é na coletividade que as pessoas aqui do Jacó dão prosseguimento à sua vida. Marcelo é estudante de direito e um dos participantes do projeto. Ele conta como tudo começou. Motirum é um projeto que atua num contexto bem mais amplo, em várias vertentes, mas aqui na comunidade do Jacó ele atua desde o ano de 2015. A gente fez a reforma das principais escadas de acesso por meio de um financiamento coletivo, ressignificou uma área de entulhos numa praça. A professora Dulce Bentes é uma das coordenadoras do projeto Motirum. A arquiteta, ela logo viu na ação uma oportunidade de ampliar os horizontes e a realidade do lugar. São famílias que possuem renda até três salários mínimos, e que desenvolvem atividades de trabalho nessa região predominantemente, então o pessoal trabalha na praia, restaurantes, via costeira. Como é uma área especial de interesse social, ela está no foco, na prioridade de uma urbanização. As dificuldades ainda são muitas. Um dos maiores problemas são as chuvas. Dona Nevinha, a moradora mais antiga, sabe bem como é enfrentar as chuvas por aqui. São 36 anos no Jacó. Eram uns quartinhos de aluguel aí, o povo foram, compraram, cada cá comprou, e foi aumentando, aumentando, e cada cá se tornou só uma comunidade, né? E aqui quando chove, enche d'água aqui, é o maior aperreio aqui, ó. As chuvas já provocaram deslizamentos de terra na encosta ao lado da comunidade. Até um muro de contenção, construído para proteger as residências, já desabou duas vezes. Algumas casas já foram interditadas, mas há famílias que resistem em sair do local. Eu não pretendo sair daqui de jeito nenhum, não quero de jeito nenhum. Foi uma coisa que foi obrigada mesmo, mas mesmo assim, vamos lutar para não sair, né? Diante do impasse entre prefeitura e moradores, o projeto Motirum orienta as famílias para que elas não tenham seus direitos violados. Um conjunto de direitos que essa população tem, que permite com que ele tenha uma opção, né? De ir ou não ir, continuar na comunidade, excluídas aquelas situações comprovadamente de risco. Moradia, para a legislação brasileira e internacional, não é só ter um teto para morar, mas tem um local para morar com todos os outros direitos que envolvem o direito à moradia. Pois é, mesmo em meio a muita dificuldade, a comunidade do Jacó prossegue com sua gente trabalhadora e rompendo os limites dos muros que estão em sua volta. E o projeto Motirum Urbano tem ajudado a transformar esse lugar num lugar com mais vida, num lugar melhor para todos. Antes do projeto, não tinha ninguém que levasse o conhecimento dos seus direitos dentro da nossa comunidade. Então, a comunidade veio a ser favorecida porque o projeto vem incentivando e mostrando os caminhos que a gente deve percorrer para a melhoria da nossa comunidade. No próximo bloco, vamos conhecer histórias de LGBTs que marcaram a universidade e uma galera que arranjou um jeito mais saudável de vir para a UFRN. Fica aí, eu volto já já. Fica aí, eu volto já.